Olá, eu sou o Cristian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e a aula de hoje é sobre a evolução da microscopia. A citologia, o próprio nome já diz, cito significa célula e logos significa estudo. Então, é uma área da biologia que vai estudar a célula no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Já que as células, elas são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. E, para começar a falar de citologia, a gente não tem como deixar de falar sobre o microscópio. Então, nós vamos começar a falar sobre a evolução da microscopia. E, para falar de microscopia, a gente primeiro vai falar sobre as lentes. Então, em 721 a.C., há relatos de um cristal conhecido como lente de Layers, que foi talhado, polido e que tinha propriedade de ampliação da imagem. E diversos povos da Antiguidade já usavam a lupa. Os romanos já usavam lentes de conversas. Existem relatos que Nero assistia a combates de gladiadores com o auxílio de uma esmeralda talhada. Mas as lentes só passaram a ser realmente conhecidas e utilizadas por volta do ano de 1280 na Itália, com a invenção dos óculos. Hans Jensen foi pai de Zacharias Jensen e ajudou seu filho a unir duas lentes em um tubo, marcando a invenção do que se chamaria posteriormente de microscópio, já que o pai de Zacharias era fabricante de lentes. A invenção do primeiro microscópio foi feita em 1595 e esse microscópio era feito de dois tubos que deslizavam um dentro do outro e tinha uma lente em cada extremidade. Ele era capaz de ampliar a imagem de 3 a 9 vezes e ele era utilizado principalmente para ver objetos de perto. Em 1658, Jan Swammerdahn foi um dos pioneiros do uso do microscópio no estudo do corpo humano. Ele descobriu os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e descreveu as estruturas do cérebro, pulmão e medula espinhal. Robert Hooke, com um microscópio simples, analisando a cortiça, observou cavidades separadas por paredes, que denominou de células. Em 1665, ele escreveu a obra Micrografia, que tem a descrição detalhada de 57 observações, na qual ele utilizou o microscópio, que ele próprio fabricou, e também três observações telescópicas. E ele foi o primeiro a descrever a morfologia de uma pulga. Já em 1675, Antony Van Levanouet, que foi conhecido pelas suas contribuições para o melhoramento do microscópio, pois o microscópio que ele construiu utilizava lentes biconvexes, que tinham a capacidade de aumentar a imagem cerca de 200 vezes. E com esse microscópio que ele mesmo criou, ele foi capaz de descrever as fibras musculares, bactérias, protozoários e o fluxo sanguíneo nos capilares de peixes. Em 1830, Joseph Jackson Lister, ele trabalhou para reduzir o problema com as aberrações esféricas. E essas aberrações esféricas é o fenômeno da óptica em que os raios de luz incidentes próximos à borda, eles são mais refratados do que os que estão afastados dessa borda. Em 1878, Ernest Abe dedicou-se à compreensão do processo de formação da imagem do microscópio e aperfeiçoou vários tipos de lentes e foi o inventor do condensador para o microscópio composto. Em 1837, Matthias Jacobs Linden, ele pesquisou sobre plantas microscopicamente e percebeu que elas eram formadas a partir de micro-unidades ou células, dando partida para o surgimento da embriologia com o trabalho chamado Teoria Celular para Plantas. Em 1838, Theodor Schwann, que era amigo de Matthias Jacobs, ele estendeu a Teoria de Matthias para os animais, unificando a Teoria Parabotânica e Zoologia com essa publicação. Segundo ele, todos os organismos vivos eram constituídos de células. Todas as reações metabólicas de um organismo vivo ocorrem dentro da célula e todos os organismos pluricelulares provêm de uma única célula chamada ovo ou zigoto. Em 1845, Rudolf Wiescher foi o primeiro a demonstrar que a Teoria Celular se aplica tanto aos tecidos doentes quanto aos saudáveis, ou seja, que as células doentes derivam das células sadias de tecidos normais. Com essa ideia de que todas as células derivam de uma outra célula, ele afirmou que as doenças se transmitiam não entre órgãos e tecidos, mas principalmente através de suas células individuais. Por volta de 1878, Robert Koch aperfeiçoou as técnicas microscópicas e os métodos de fixar, corar e fotografar micro-organismos. E, em 1882, ele descobriu o bacilo da tuberculose. E ele também descobriu a bactéria Vibrocolérida, em 1884, que é o agente etiológico da cólera. E, em 1905, ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina. Em 1903, Richard Adolf Zimond idealizou e realizou, em colaboração com Heinrich Sidentoff, o primeiro ultramicroscópio que é capaz de estudar objetos abaixo do comprimento de onda da luz. Em 1925, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química. Em 1931, Ernst Ruska e seus colaboradores apresentaram o primeiro microscópio eletrônico de transmissão. A capacidade de usar os eletros na microscopia melhora muito a resolução e expande as fronteiras da exploração. Agora, com esse microscópio, é possível ver estruturas que os anteriores não conseguiam captar. Em 1932, Fritz Zernick inventa o microscópio de contraste de fase, que permite o estudo de materiais biológicos incolores e transparentes. como a gente consegue ver aqui na imagem. E devido a isso, ele recebeu o Nobel de Física em 1953. E, para terminar a nossa viagem ao longo do tempo, em 1981, Gerd Binning e Heinrich Kohl inventam um microscópio de tunelamento por varredura, que fornece imagens tridimensionais de objetos ao nível atômico. E, em 1986, eles conquistaram metade do prêmio Nobel de Física, que foi dividido com Ernst Ruska. Então, como funciona o microscópio eletrônico? Então, um seixo de elétrons, ele é emitido por um filamento de tungstênio, ele passa por um campo eletromagnético e se concentra sobre a amostra. Essa amostra tem que estar dentro de uma câmara de vácuo para que esses elétrons não sejam desviados. Depois de atravessar a amostra, os elétrons passam por um outro campo eletromagnético, que vai ampliar e projetar a imagem que foi contrastada sobre uma tela fluorescente. Esse contraste só vai ocorrer porque as áreas mais densas da amostra vão reter mais elétrons e vão aparecer mais escuras. A imagem é ajustada variando a intensidade da corrente, que é gerada pelos campos eletromagnéticos, produzindo, então, uma ampliação de até um milhão de vezes. Então, existem dois tipos de microscópio eletrônico, o microscópio de transmissão e o de varredura. A diferença é que o de varredura, ele vai analisar a superfície da amostra. E o de transmissão, ele vai estudar as estruturas que foram cortadas em fatias muito finas. Então, aqui na imagem, pelo microscópio de varredura, a gente consegue observar ali as imagens, os leucócitos e algumas plaquetas. E aqui abaixo, a gente tem duas imagens do microscópio eletrônico de transmissão. A da esquerda está demonstrando uma mitocôndria, onde a gente consegue ver as cristas mitocondriais, que estão mais escuras. E, na direita, a gente consegue ver aí uma célula, na qual a gente até consegue visualizar as microvelocidades. Fazendo uma comparação entre o microscópio eletrônico e o microscópio óptico, o microscópio eletrônico, ele consegue observar estruturas de 100 micrômetros até 1 Armstrong. Então, por exemplo, a gente pode ver célula vegetal, célula animal, bactérias, vírus e até mesmo fosfolipídios. E o microscópio óptico, que é um microscópio mais simples, a gente só consegue ver estruturas ali em aproximadamente entre 100 nanômetros e 1 milímetro. O microscópio óptico, ele é composto pela base, serve de apoio, o parafuso micrométrico, que permite movimentos verticais lentos, de pequena amplitude da platina, para poder focar a imagem, o parafuso macrométrico, que permite movimentos verticais de grande amplitude, o revólver, que dá suporte às lentes objetivas, e permite você trocar as lentes, o braço, que fixa a base e serve de suporte às lentes e à platina, o canhão, que suporta as lentes oculares, a platina, que é uma base de suporte das lâminas, na qual contém o material, a pinça, que ajuda a fixar a lâmina, o charriot, que permite o movimento da lâmina sobre a platina, e a lâmpada, que vai emitir os feixes luminosos. E o condensador, que é um conjunto de duas ou mais lentes convergentes, que orientam a luz emitida por uma fonte luminosa sobre o campo de visão do microscópio. Então, vamos exercitar? A questão é a seguinte. O microscópio óptico, ou microscópio de luz, é uma ferramenta básica em laboratórios da área de saúde, sendo composto por partes que formam um sistema mecânico, um sistema de iluminação e um sistema de ampliação. A sinalha alternativa, que apresenta os componentes que participam na formação da imagem. Então, letra A. Platina, charriot e ocular. B. Platina, objetiva e ocular. C. Condensador, charriot e ocular. D. Condensador, objetiva e ocular. E. Micrométrico, platina e objetiva. Vamos resolver? Então, os únicos componentes que participam na formação da imagem são o condensador, as lentes objetivas e as lentes oculares. Então, a letra D está correta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. Se você quiser, você pode baixar esses slides desta aula no link que está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.